Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer mais um Cíntia Responde, eu vou responder as perguntas que vocês mandaram, então eu vou falar de trabalho, eu vou falar de cirurgia plástica, eu vou falar de várias outras coisas, então continue assistindo esse vídeo que eu sei que vocês vão gostar. Então vamos começar com as perguntas. Essas perguntas foram enviadas num questionário que eu fiz no aniversário do blog, quando o blog fez 8 anos eu pedi pra vocês mandarem perguntas, e ainda tem um monte de coisa, eu falei que ia respondendo com o tempo, né? E se você quiser mandar a sua pergunta, deixa aqui nos comentários do vídeo, ou nos comentários do post, que eu vou no próximo Eu Respondo, tá? Então vamos lá. Duas perguntas eu vou responder bem rápido, que eu já respondi um pouquinho nos outros vídeos, aliás, se você nunca viu um Cíntia Responde, vai ter aqui em cima a playlist do Cíntia Responde, que eu falei de várias coisas, de filhos, de casamento, de várias coisas, então clica aqui que vocês vão saber um pouquinho mais sobre mim. Então vamos lá. Como você começou a ser blogueira? Bom, começou meio, sabe, do nada, porque eu não tinha a menor pretensão de ser blogueira, eu trabalhava como designer na época, e uma amiga minha falou assim, ah, você podia fazer um blog, porque eu dava muitas dicas de maquiagem pras amigas, muitas dicas de produto, então o pessoal me perguntava qual que é o melhor blush, qual que é o melhor isso, e eu mandava tudo por e-mail, aí uma amiga falou, gente, cria um blog pra você super fácil, eu falei, mas como assim, eu não sei fazer isso. Ela montou o blog pra mim e foi, então o blog era apenas um lugar que eu dividia dicas e tal, e começou de uma paixão por cosmética, e aí virou o que é hoje, né? Qual a sua profissão, formação acadêmica? Bom, primeiro eu fiz técnico em publicidade, na minha época você escolhia entre o colegial normal e o colegial técnico, então desde sempre eu soube que eu trabalharia com publicidade, eu lembro assim que com 7, 8 anos eu já ganhava concurso de criação de embalagem, na época a gente achava que era publicidade, porque não tinha faculdade de design gráfico, todo mundo achava que eu tinha que fazer publicidade, então eu fui lá, fiz o técnico em publicidade, aí o professor me falou, não, teu negócio é design, aí eu fiz design gráfico, e depois eu decidi que eu precisava fazer marketing, então eu fiz mais uma faculdade de marketing, então é tudo meio relacionado, e depois eu fiz o curso de consultoria de imagem, então essa é a minha formação. Como você começou a vida no YouTube? O YouTube foi, na verdade, o dia que eu criei o blog, eu criei o canal no YouTube, mas eu criei o canal achando que seria legal e eu não tinha saco pra fazer vídeo, então o canal ficou parado, eu postava uma vez por ano um vídeo pra complementar o post, e na verdade, assim, quando eu comecei no YouTube mesmo faz uns dois anos, que aí eu resolvi que todo mundo tava pedindo muito, falei, não, realmente eu vou ter que gravar vídeo, não gostava de gravar no começo, eu achava mesmo saco pra falar a verdade, ter que me arrumar e fazer vídeo, e hoje em dia eu amo, amo YouTube, amo assistir vídeo no YouTube, amo gravar vídeo pro YouTube, por mim eu acho que eu faria mais YouTube, menos o blog, mas ainda eu faço os dois, então por favor me acompanhe lá no blog também, porque o blog dá mais trabalho ainda, então é isso daí. Como você separa a vida profissional da vida de blogueira? Bom, quem me conhece já sabe que eu não sou muito de abrir minha vida pessoal, quer dizer, eu abro a minha vida pessoal, não da minha família, então meu marido raramente aparece, família eu nunca mostrei ninguém, pai, mãe, essas coisas assim, porque eu tento separar, eu acho que assim, eu escolhi me expor, eu escolhi ter uma vida pública, e a minha família não, então eu acho que assim, tem que ter essa separação, então vocês podem perceber que durante os finais de semana eu posto menos, se eu tô em casa trabalhando, eu não fico postando muito no Instagram, aliás, se você não me segue no Instagram, vai lá, arroba Makeup Atelier, que eu dou várias dicas por lá também, mas eu tento separar um pouquinho, acho que é importante vocês saberem um pouquinho da minha vida, mas é importante ter uma vida que só eu saiba, que só minha família saiba, eu acho muito importante, eu não acho legal esse povo que compartilha 24 horas da vida, porque você tem que ter um momento seu, né, então tem que ter essa separação, tem a parte que você dá dica que você é útil, e tem a parte que não é necessária, né gente, então eu sei separar muito bem, eu acho. Como se sustentar a longo prazo no universo tão competitivo das blogueiras? O que fazer para ser um diferencial? Bom, a gente tá num momento que, hoje em dia o que importa pro povo é ter número, então quantos mil seguidores você tem, quantos milhões, né, não é mil, gente? Então assim, pouco importa o conteúdo, pouco importa o que você tá falando, o povo gosta de número, então o que eles fazem? Eles vão fazer vídeos que eles entram na caixa, eles vão fazer vídeo que eles tomam banho de Nutella, eles vão fazer vídeo que as meninas põem 50 camadas de base na cara, ou faz uma coisa... Eu não gosto disso nem um pouco, porque em primeiro lugar eu sou adulta, né, eu sou bem velhinha, então eu não gosto desse tipo de coisa, eu acho bem complicado por sinal, porque é um momento... por essa busca enfreada, por ser uma melhor que a outra, e ainda mais os blogs femininos têm muito disso, então, como eu faço pra lidar com isso? Eu não ligo, eu perco muito trabalho, já falei aqui, eu perco muito trabalho, porque eu não tenho milhões de seguidores, porque ainda tem empresa que tem uma cabecinha desse tamanho, que ainda pensa que você só vai influenciar pessoas, só vai ter credibilidade se você tiver milhões de seguidores, e a gente sabe que isso não é verdade, e eu tento assim, não ligar, quando as pessoas falam, ah, mas você não tem milhões, eu falo, gente, se você não gosta do meu tipo de trabalho, porque eu penso no conteúdo, tá? Eu penso em trazer uma coisa bacana, em dar dicas legais, em dar dicas sinceras, por isso que eu demoro muito pra testar produto, então, é diferente, é difícil lidar com a concorrência, eu não diria concorrência, porque eu acho que tem espaço pra todo mundo, não é uma concorrência, quem gosta de vídeo de gente enviando pessoas dentro de uma caixa, ou passando sem camadas de base, não é o público que gosta do meu conteúdo, então, tem conteúdo pra todo mundo, e é o que eu sempre falo de televisão, não é porque o programa de humor da Globo tem uma audiência absurda, que ele é melhor do que um programa de história que passa no Night Deal, público pra todo mundo, então, acho que é importante você ter um conteúdo, ter um conteúdo que você acredite, e ser um conteúdo, não ser uma busca por número, não ser, ah, eu vou fazer isso porque as pessoas vão gostar, mesmo que não, não, aqui só vai ter coisa que eu gosto, e que eu realmente acredito, que eu acho que é legal passar pra vocês. Cintia, você tem vontade de fazer alguma cirurgia plástica? ou você já fez alguma cirurgia plástica? Será que eu já fiz alguma cirurgia plástica? Bom, então, eu vou começar pelas que eu gostaria de fazer. Eu tenho vontade de fazer o meu nariz, porque, assim, duas coisas, tá? Primeiro que eu não respiro direito, porque eu tenho um desvio de septo muito grande, então, quem olhar meu nariz é até meio torto, quando eu for fazer o exame, eu tô rindo e falo, você tem que operar esse nariz, porque eu tenho um desvio muito grande mesmo, e acaba me incomodando, mas eu tenho muito medo, eu tenho medo de fazer, de doer, de ficar roxa, de não gostar, de, enfim, de muitos medos. Então, eu não fiz até hoje, mas eu tenho vontade, eu tenho vontade de deixar ele mais, sei lá, mais bonitinho, mais harmônico, não sei. Essa é a vontade que eu tenho, de fazer cirurgia plástica. E, se eu já fiz uma cirurgia plástica assim, gente, se eu já pus peito silêncio. Então, eu pus silicone, já tem uns 20 anos, não, minto, eu acho que eu tinha uns 22, 23 anos, por que que eu coloquei? Porque eu sempre tive um peito normal, assim, pequeno, mas normal, e eu achava, assim, quando eu deitava na praia, na época eu ia pra praia, eles davam uma espalhada, assim, né? Então, eu cheguei no cirurgião, eu falei assim, qual o silicone menor que existe? Tipo, 160 ml, 165 ml. E eu falei, eu quero esse, eu quero só pra deixar ele mais, assim, quando eu deitar, e não ficar reto, né? E aí, no final, acabou ficando um tamanho bom. E, se eu pretendo trocar, eu vou ter, sei, talvez trocar um dia, porque, né, se gasta, o meu já passou do tempo, mas tá tudo em ordem, eu faço exames todos os anos. E é isso, a única cirurgia plástica que eu fiz, e, sou a favor de cirurgia plástica quando você precisa da cirurgia plástica, quando realmente te incomoda, sou contra a cirurgia plástica, assim, ah, não quero emagrecer, vou fazer cirurgia plástica. Não, nunca fiz nada corporal, e não vou fazer, porque, sei lá, eu tenho muito medo, mas eu faria um liftingzinho, se eu tivesse, né, daqui, sei lá, uns 10, 15 anos, se eu achar que tá caindo muito, a gente vai lá e faz um liftingzinho, coisa básica, então, eu acho que eu faria assim. Gostaria de saber sobre tratamentos estéticos para o corpo. Já fez? Recomenda quais? Fazer vlog mostrando, caso vá fazer algum. Outra pergunta é, gostaria de saber se você fez tratamentos estéticos para o rosto. Então, eu nunca fiz nenhum tratamento estético para o rosto, eu fiz limpeza de pele uma vez na vida, quando eu tinha 14 anos, só. Nunca fiz, eu não faço sobrancelha, eu não faço laser, eu não faço limpeza de pele, eu não faço nada, eu nunca fiz nada para o rosto, peeling, nada dessas coisas, eu nunca fiz. E corporal, eu fiz uma massagem modeladora, uma, quando eu devia ter uns 18 anos, também, para ver como é que é, todo mundo vai fazer, mas na boa, gente, eu não tenho saco. Acho que até seria legal, acho que drenagem é uma coisa muito incrível, mas assim, eu não tenho paciência, nada que me tire de casa, para eu ter que fazer, eu não tenho tempo de fazer, então, se alguém viesse fazer massagem na minha casa, acho que eu faria, se eu tivesse tempo, mas eu nunca fiz nada, 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 eu só vou no salão duas vezes por ano, porque o Alvim, eu tenho que ir lá, porque se o Alvim viesse na minha casa, eu não iria, eu não gosto muito dessas coisas, eu não gosto, não faço unha, eu faço unha em casa, é, gente, eu não tenho saco, para ficar indo fazendo coisa, eu gosto de spa, quando vai spa, fazer massagem, coisa assim, eu gosto, mas eu precisava de tempo para fazer. Penso que a moda, é uma forma de expressão, de quem somos, o que buscamos, nosso estilo, fala muito de nós, ou ao menos, deveria ser assim, o que me atrai, o que te atrai no mundo da moda? Se você pudesse criar uma grande grife, já existente, qual seria e por quê? O que me atrai no mundo da moda, eu acho que é a parte histórica da coisa, eu gosto muito de história da moda, eu gosto, de ver como que teve essa evolução na moda, eu sou apaixonada por modelos antigos, eu sou apaixonada por décadas passadas, que, tinha uma coisa muito especial, e eu acho que a moda realmente, ela é uma expressão do que a gente é, e o que eu falo, não adianta, se eu estou num momento super sexy da minha vida, se eu quero, sei lá, se eu estou, não adianta eu querer usar um blazer, e uma calça boyfriend, certo? Então, eu tenho que expressar o que eu sou, e o mesmo tem, a mesma coisa é o contrário, eu falo, eu já tive muitos momentos da minha vida, como quem já viu alguns vídeos meus, de perguntas e respostas, ou dos 50 fatos sobre mim, eu vou colocar aqui, 50 fatos sobre mim, eu já fui uma pessoa, assim, super dark, na minha adolescência eu era gótico, então eu usava cruz, eu usava aquela coisa, depois eu tive a fase surfista, que eu ia para a praia surfar, e eu usava roupinha da Mormay, dessas marquinhas assim, então acho que assim, a gente vai mudando, eu já tive uma fase mais sexy, que eu gostava de muitos decotes, de calça mais justinha, hoje em dia, eu sou uma pessoa mais casual, eu sou muito básica, eu amo roupa preta e branca, eu amo roupa assim, mas com um pouquinho de classe, aquela roupa que você, é básica, mas você tem um toque de elegância, acho que esse é o meu estilo, e eu acho que a gente tem que respeitar muito o nosso estilo, quando vê que a pessoa muda, ela tem um estilo, e ela entra em outra roupa, sem se encaixar, fica esquisito, e eu já falei para vocês, sobre o meu estilo, outro vídeo que eu vou colocar aqui, que eu falei tudo sobre o meu estilo, o meu estilo é o estilo criativo, a gente fez na costura de imagem que eu fiz, a gente define, são vários estilos, são várias personalidades, e o meu estilo criativo, então, me permite mudar um pouco, então, assim, ao mesmo tempo que eu gosto de ser básica, eu sou básica muito na cor, mas, de repente, eu posso usar um super vestido longo, com decotão, outro dia, eu estou com uma jaqueta de couro, e uma calça jeans super pesada, e rasgada, e uma bota, e outro dia, eu estou super menininha, com um vestido mais acinturado, eu mudo muito isso daí, e é a forma de expressar o jeito que eu estou no momento, então, assim, eu mudo muito, de acordo com o meu momento, mas, por exemplo, as cores são básicas, eu sempre tenho uma cartela mais light, assim, acho que é isso daí, e se eu precisasse, se eu pudesse criar uma grife já existente, qual seria? Deixa eu ver, uma marca que me... Eu amo a Burberry, sério, eu acho que é uma das marcas que eu mais gosto, eu acho que tem uma coisa clássica, uma roupa da Burberry, você passa décadas usando a mesma roupa, aquela roupa não sai de moda, ela tem um estilo muito elegante, e muito amplo, então, você não precisa, não é aquela roupa que você usa um ano, e depois você fala, ah, não é mais moda, então, acho que assim, a Burberry representa muito, é uma marca que eu gosto muito, eu gostaria de ter criado a Burberry. Cíntia, qual a melhor dica para quem não sabe como escolher um estilo dentro da moda, roupa e maquiagem? Dica, eu acho que assim, você tem que se conhecer, é o que eu falei, não adianta você pegar um Instagram, seguir uma blogueira de moda, e falar assim, ah, eu quero usar essa roupa, essa roupa, se você tem um estilo totalmente diferente, você tem que se entender, o que que você gosta, o que que você gosta no teu corpo, o que que você não gosta no teu corpo, qual a imagem que você quer passar, você quer passar a imagem de uma pessoa mais séria, de uma pessoa mais divertida, como que é o seu interior, você é uma pessoa extrovertida, mas você gostaria de ter mais cor, você é uma pessoa, sei lá, muito expansiva, muito sexy, precisa parecer uma pessoa mais elegante, então, você tem que se conhecer, saber como você é, e o que você quer passar, e juntar essas duas coisas, a gente aprendeu no curso, que assim, não adianta uma mulher, se a mulher é super sexy, e de repente ela vai trabalhar, você coloca nela uma roupa, um taier reto, com uma gravata, com uma camisa reta, e não tem um talk sexy, ela não vai se encaixar naquela roupa, então, você pode combinar essas duas coisas, você pode colocar, de repente, um blazer mais ajustado, uma calça, que tenha um caimento bom, mas seja uma cintura alta, para marcar a cintura, alguns detalhes que deixam a pessoa mais sexy, mas, ao mesmo tempo, mais elegante, então, você tem que combinar o estilo que você tem, o que você gosta, com o que você precisa parecer, acho que é mais ou menos isso. Cíntia, você já tentou fazer tratamento, para clarear a pele, em vez de tratamento, para pigmentar, no vitíligo? Não, nunca fiz nenhum tratamento, o único tratamento que eu fiz, para o meu vitíligo, foi para passar pomada, que eu passei uma pomada no cotovelo, que fechou essa mancha, depois voltou tudo, e foi o único tratamento que eu fiz, eu nunca fiz laser, nunca fiz nenhum para clarear, eu nunca fiz nada, porque é uma coisa que eu tento, assim, ignorar, está aqui, eu passo na maquiagem, a gente esconde e deixa, nunca fiz nenhum tratamento. Cíntia, se você fosse viajar por 15 dias, e só pudesse levar 5 cosméticos, fora do básico de higiene pessoal, shampoo, condicionador, desodorante, sabonete, quais seriam? 5 cosméticos, eu levaria uma base, iluminada, ou ainda não, 5, vamos tirar a base, vamos colocar um corretivo, eu levaria o corretivo, da Nars, o corretivo de potinho, eu vou colocar o vídeo dele aqui, porque eu estou apaixonada pelo corretivo, um corretivo da Nars, um blush, porque assim, a gente pode estar com a cara, mais lavada do mundo, se a gente coloca um blushzinho, a gente já fica bonita, uma máscara de cílios, um lápis preto, e um batom nude, esses 5 cosméticos, me deixariam assim, super feliz, para mim já estava super ok. Cíntia, quando você aconselha, a investir em um cosmético de luxo? Cosmético de luxo, a gente sabe, é um cosmético caro, quando eu acho que vale investir, quando é uma coisa que você vai usar muito? Eu não acho legal, você de repente, está na moda batom roxo, então eu vou lá e compro um batom roxo da Guerlain, pago 400 reais, e vou usar 6 meses, eu não acho legal isso, porque você está investindo dinheiro, de uma coisa que você vai usar pouco, então deixa o cosmético de luxo, aquela coisa que você ama, o blush mais lindo, que você já viu, com a embalagem mais linda, um pó iluminador, lindo demais, o Meteor Hits da vida, é um cosmético de luxo, que eu falo para todo mundo, que assim, é um objeto de desejo, porque ele é lindo, ele é gostoso de passar, ele é bom, ele tem um cheiro maravilhoso, e eu vou colocar o link dele aqui, então esses cosméticos de luxo, eu acho que vale a pena investir, um batom nude lindo, que você ama batom nude, ou se você ama batom vermelho, aquela cor mais linda que você tem, a embalagem mais linda, com aquele, deixa aquela textura boa, que tem uma qualidade boa, porque não adianta também ser lindo, e não ter uma qualidade, então acho que tem que unir tudo isso, e aí eu acho que vale a pena investir. Cintia, eu te conheci há pouco tempo, gostaria de saber, quando começou a sua relação com a beleza? Você é linda, obrigada. Minha relação com a beleza começou, acho que, de uma fase que eu me achava muito feia, então na minha adolescência, minha infância e adolescência, eu era uma criança muito sem graça, porque eu era muito magra, eu tinha o cabelo muito liso, eu tinha um olhão, igual o que está agora, mas acho que era maior, então eu não era uma criança assim, que chamava a atenção, pelo menos dos meninos, e eu me achava muito sem graça, então eu queria ser igual as meninas da minha escola, eu queria ter um cabelão cachado, eu queria ter, sei lá, ter um corpão, eu era o oposto do que eu gostaria de ser, então eu tentava usar algumas formas, para me sentir mais bonita, eu lembro que eu fiz permanente, quando eu tinha 11, 12 anos, não, menos, tinha uns 10 anos, eu convenci minha mãe, que eu precisava ter o cabelo cachado, porque só as pessoas de cabelo cachado, faziam sucesso, ninguém olhava para o meu cabelo, eu odiava esse cabelo liso, sério, eu odiava, eu odiava muito, porque era uma coisa assim, eu queria ser aquela, sabe, sei lá, mulher, e eu nunca fui assim, de ficar em salão e tal, só um pouco, poucas vezes, mas eu gostava muito de maquiagem, eu gostava, eu fazia teatro, então eu gostava, usava as maquiagens de teatro, eu comprava panqueque, eu passava panqueque, eu passava umas coisas assim, para tentar ficar mais bonita, achar que de alguma forma, sei lá, se eu melhorasse um pouco, nos meus traços, eu ficaria mais bonita, mas eu sempre fui muito complexada, muito, muito, eu me olhava no espelho, assim, eu não achava legal, e graças a Deus, isso mudou, hoje em dia eu sou, não me acho linda, mas eu me acho super ok, eu acho que eu sei me arrumar do jeito certo, então eu acho que começou daí. Você tem algum plano de lançar algum produto? Então, eu já lancei um batom com a Tracta, há quatro anos, por aí, um batom vermelho maravilhoso, que saiu de linha já, mas era o batom, assim, a cor dos meus sonhos, que eu criei no batom, e era um batom muito, muito bonito, e se eu tenho planos de, assim, quando eu encontrar alguma empresa, que tenha a ver comigo, e que consiga trazer produtos incríveis, assim, uma qualidade incrível, para as minhas leituras, eu vou lançar, mas assim, a gente espera chegar esse dia, né? Cintia, o que seu dermatologista fala de todos esses produtos testados? Bom, minha dermatologista, ela, quando eu chego lá, ela fala, e aí, o que a gente tem de novidade? Porque ela confia em mim, ela sabe, que eu não vou fazer nada, que eu vou agredir minha pele, e que eu tenho uma consciência do que eu estou usando, e um certo conhecimento, então, nesses todos esses anos que eu já li, que eu já conheci, que eu já vi palestras, eu aprendi a cuidar da minha pele, eu aprendi a entender minha pele, então, não é uma coisa assim, ah, eu vou fazer a louca, eu vou passar um negócio, e eu acabar com a minha pele, é muito raro acontecer algum desastre, às vezes eu uso algum produto, que produto me dá alergia, produto me dá alguma espinha, mas eu sei o momento de parar, eu sei que se eu passei, tá diferente, assim, eu senti uma textura diferente, eu já paro de usar, porque eu sei, eu conheço a minha pele, então, ela não tem neura com isso não, e eu sou super responsável, acho que eu não, não dou trabalho para dermatologista, bom, essas foram as perguntas, eu respondi um monte, né, acho que eu peguei as principais, que tinham várias iguais, e respondi, se você quer saber alguma coisa de mim, alguma coisa da minha vida, que eu não tenha falado, que você não tenha visto nos outros vídeos, de Cintia Responde, deixa aqui embaixo, que eu vou fazer outros vídeos assim, e tenho o prazer de responder, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui, dá um joinha se você ainda não deu, e se inscreva, se me siga em todas as redes sociais, da Makeup ATL em todas as redes sociais, beijo, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho